Primeiro, parabéns para vocês. Como o Verrete falou antes do jogo, vocês estão mudando o cenário. Vocês estão mudando o cenário. A mentalidade de vocês é essa, é vencedora, porra. E é uma homenagem aqui para o Verrete. 50 jogos, eu acho que ele representa um pouquinho o que é essa essência. Apesar de não ter nascido no Brasil, chegou, se identificou com o Vasco, é um líder, é um amigo de vocês, é um amigo do clube, é um amigo da torcida, é um profissional na essência da palavra. Eu acho que ele representa muito o que é o Vasco da Gama, é uma camisa de 50 jogos para ele. Obrigado pelo jogo, muitas coisas para ressaltar hoje. Muito jogador, hoje não toca jogar, estava em suspenso, mas a gente veio com 10 meninos da base, que o Daniel falou, já não são mais meninos da base, e fizemos um jogo pra caralho, gente. Mas a gente não tem que conformar com isso. Eu falei, também, em Sacionário, depois do jogo com Fortaleza, que esse é o começo, gente. Não tem que conformar com isso, temos que ir por mais. A gente está mudando a energia do clube, a gente está mudando tudo o ruim que vem acontecendo, e o estamos mostrando dentro do campo, que isso é o mais importante. Porque eu falo sempre, que falar é fácil, mas com ações tem que ir fazendo as coisas, é como a gente dá o exemplo, e o estamos fazendo. Gente, hoje se resaltou o grupo, faltava Michael, David, muitos jogadores, mas ele tocou jogar a Lincoln, saliu Robert por um golpe, Alisson fez uma grande partida, tudo. Então, de aqui para cima, esse é o Vasco, gente. Não tem que ir a chamar, como falamos depois de São Paulo, não tem que ir a chamar, para cima, sempre para cima, e vamos conseguir, que isso é muito importante. Manter o pé no chão, humildade, a gente está trabalhando para caralho, acho que fecha um ciclo aí contra o Corinthians, a gente vai ter uma semana depois, é mais uma decisão, vamos curtir para caramba a vitória de hoje, porque foi difícil, e é sempre a gente vai vir para ganhar, sempre, sempre. A gente não negocia a forma que a gente vai jogar, resultado a gente não controla, mas a forma de jogar é isso sempre. Parabéns de novo, parabéns a todo mundo que veio, parabéns aos meninos da base, aos mais experientes, ao staff, a união do caralho aí, é isso para mais sempre, não vamos deixar nada atrapalhar, e a humildade o tempo todo, humildade para a gente conseguir mais coisas aí, tá?